Chegou um ponto que nós da Polícia Civil optamos por parar de falar e repassar para a sociedade como um todo as diligências que estavam sendo realizadas justamente para não prejudicar o andamento dessas investigações. No entanto, tanto a própria vítima quanto o advogado que acompanhou a vítima desde o início sempre foram muito bem informados, sempre acompanharam o passo a passo das investigações. Só que assim, Silvia, é uma investigação que nos trouxe uma... jogou na cara da Polícia Civil mais uma vez uma triste realidade da falta de dados, da falta de comprometimento que essas grandes empresas que atuam na área cyber como um todo acabam tratando informações principalmente quando se veem ali obrigadas ou veem uma situação de necessidade de colaborar com investigações policiais no Brasil como um todo. Colégios de outras delegacias de outros estados acabam enfrentando isso também. Mas com as investigações nós temos algumas afirmações que já são possíveis de serem realizadas. como, por exemplo, a conexão, o contato, aquele usuário que praticou o crime não estava nesse condomínio de luxo aqui do estado de Goiás, aqui de Goiânia. Isso a polícia já possuía indícios e informações através do próprio sistema daquele condomínio que foram confirmadas através das investigações telemáticas, com o uso de ferramentas próprias que a gente dispõe na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, assim, uma afirmação muito certa e uma convicção que a polícia já tem. Aquele usuário, ele foi criado, ele foi elaborado, ele foi ativado instantes antes da realização daquele pedido do sanduíche ali. Foi realizado um outro pedido pelo mesmo usuário em um outro restaurante aqui de Goiânia, na mesma noite, com a mesma finalidade da prática criminosa. Esses dados estão nos autos do inquérito policial. E tudo isso, com os dados telemáticos que já foram levantados até o presente momento, nos leva à convicção de que esse criminoso não estava dentro daquele condomínio de luxo ou do condomínio aqui de Goiânia. Aquele usuário não existia, nunca existiu dentro daquele condomínio. Nossa, doutora, mas que loucura. E assim, eu queria até entender, tentar entender o que que protege, qual é ali a brecha na lei que protege esses grandes aplicativos, esses grandes sites, para que vocês cheguem mais fácil, né, gente, ao criminoso. Porque se a pessoa me usa para fazer pedidos ali, para cometer o crime de racismo, imagina, fez pedidos em dois restaurantes somente para poder ofender, né, a honra das pessoas, né, dessa forma absurda. O que que protege esse pessoal, doutora? Silvia, esse é um caso que teve grande repercussão social, que está nos possibilitando levar ao conhecimento social toda essa dificuldade que a polícia enfrenta quando se trata de investigações cibernéticas. Muitas vezes, principalmente a nossa delegacia, o Modéstia é a parte da minha equipe, que é extremamente bem preparada, nós chegamos a resultados muito rápidos de alguns outros casos que às vezes acontecem e isso leva as pessoas a crerem que a investigação é simples, mas não é de forma nenhuma. Hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta de um site, um site de divulgação de vídeos pornográficos extremamente acessado, muito acessado aqui no Brasil como um todo, que essa plataforma estava sendo usada para divulgar a imagem, se eu estou falando aí de um caso de um relacionamento abusivo, o vídeo de uma ex-mulher, de um homem, situações assim que a gente vê muito corriqueira, que é a tal da vingança pornográfica. Então, nós pleiteamos, nós oficiamos de um desses sites, solicitando os dados cadastrais, e eles responderam na maior cara dura. Nós não vamos conhecer os dados porque o servidor está em outro país e as leis brasileiras não se aplicam a esse país e não adianta ter ordem judicial brasileira que nós não vamos cumprir. Aí você me pergunta, o que protege eles? A facilidade que eles encontram de negar e não tem nenhum tipo de reprimenda, porque muitas vezes, às vezes o juiz de primeiro grau impõe uma multa pesada ou ele impõe a suspensão do fornecimento do serviço, que a gente pode conseguir através das empresas que controlam o tráfego de internet no Brasil e através de recursos muito rápidos, inclusive, essas empresas que detêm grande poder financeiro e estrutura jurídica conseguem derrubar essas decisões de primeiro grau. Então, enquanto essas leis brasileiras não forem cumpridas, porque a lei tem, a lei do marco civil, ela garante que essas empresas têm sim que fornecer dados. Se ela presta serviço no país, ela tem a responsabilidade social, legal, de fornecer esses dados. Mas elas não fornecem, continuam prestando os serviços aqui para a população brasileira, ganhando muito dinheiro para esse serviço e não sofrem nenhum tipo de reprimenda. Então, elas vão continuar se sentindo desobrigadas. Meu Deus do céu. E assim, deveria ser na moralidade mesmo, né? Não destruir a vida de uma mulher como acabou acontecendo. Obrigada, viu, doutora, pela participação. Ó, hoje é meu último dia de Cidade Alerta, estou entrando de férias a partir de amanhã. Então, feliz ano novo para você. Ah, você vai viajar? Vai descansar num lugar bem isolado, gente. Quando a gente fala vai viajar, pelo amor de Deus, a pessoa está em isolamento também. Oi, pode falar, perdão. Para toda a nossa polícia civil, para toda a sociedade. Vamos desejar aí que 2021 seja um ano abençoado.